Folha em branco Certo dia eu estava aplicando uma prova, os alunos, em silêncio tentavam responder as perguntas com uma certa ansiedade. Faltavam uns 15 minutos para o encerramento e um aluno levantou o braço, se dirigiu a mim e disse Professor, pode me dar uma folha em branco? Levei a folha até sua carteira e perguntei porque queria mais uma folha em branco. Ele respondeu. Eu tentei responder as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão danada e queria começar outra vez. Apesar do pouco tempo que faltava, confiei no rapaz, dei-lhe a folha em branco e fiquei torcendo por ele. Aquela sua atitude causou-me simpatia. Hoje, lembrando aquele episódio simples, comecei a pensar quantas pessoas receberam uma folha em branco, que foi a vida que Deus lhe deu até agora e só tem feito rabisco, confusões, tentativas frustradas e uma confusão danada. Acho que, agora, seria um bom momento para se pedir a Deus uma folha em branco, uma nova oportunidade para ser feliz. Assim como tirar uma boa nota depende exclusivamente da atenção e esforço do aluno, uma vida boa, também depende da atenção que dermos aos ensinamentos do professor nosso Deus. Não importa qual seja a sua idade, condição financeira, religião, etc. Levante o braço, peça uma folha em branco, passe sua vida limpo. Não se preocupe em tirar dez, ser o melhor, preocupe-se apenas em ter a simpatia do mestre. Ele está mais interessado em quem pede ajuda, portanto, só depende de você. Que o Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. O Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. O Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. O Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. O Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. O Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. O Senhor te abençoe, guarde a tua vida e te dê a paz. Amém. 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 Amém.